Corrêa, por dentro, tabelou, tem espaço, ele junta, espalma, Piató! Quando foi exigido o gigantesco veterano goleiro do Shakhtar! A primeira jogadinha combinada da Inter no segundo tempo. Da Inter no segundo tempo, vem Tchalhanogo pra levantar, o toque de cabeça de novo, Piató! Agora foi a cabeçada do De Vrij, Piató, que tava apagado, se torna um grande personagem do jogo.